Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso Nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, ao Senhor invencível nas batalhas, ao Senhor dos exércitos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira não venha e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Todavia, eu louvo e agradeço ao Senhor dos exércitos, exulto no Todo-Poderoso, o Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar pelos altos montes. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória, majestade, porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu ontem estava assistindo o caso da Marcela. A Marcela foi uma obreira que durante dois anos trabalhou para o Senhor Jesus. Ajudou outras pessoas. Ela lutou pelos caídos, pelos que estão prostrados, abatidos. Porém, por conta de um de um insucesso, por conta de de uma vida sentimental fracassada por conta de ser solitária e viver na solidão, mesmo tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela desanimou da fé e abandonou a fé por causa de um amor, um amor proibido, um amor que ela sabia que não daria certo. Então, ela deixou o uniforme, o pior, deixou a fé, porque quando a pessoa deixa a fé, ela abandona a sua vida. Fé é vida. E quando a pessoa abandona a fé, ela abandona a vida, ela dá as costas para a vida. E foi o que aconteceu com a Marcela. Ontem, eu estava assistindo o depoimento dela dentro de um sistema prisional. Ela já está presa pela segunda vez. e há quatro anos ela está presa. Ela já foi presa a primeira vez e por conta de favores da lei ela saiu. Mas agora ela está há quatro anos na prisão. E ela estava dizendo poxa, bispo Sérgio, a minha vida tem sido um inferno, uma tristeza. eu já tentei tirar a minha vida, não me deixaram. Tentei cortar os pulsos, não me deixaram. Eu me envolvi com homens, eu me envolvi com mulheres, eu, enfim, a minha vida é um bagaço, é um verdadeiro bagaço. Sabe, aquela laranja que você chupa e não deixa nem uma gota de caldo? Pois bem, assim está a vida dela. Mas, mesmo naquele bagaço, ela disse, eu quero Jesus. Eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de ter deixado a fé, eu me arrependo do que eu fiz no passado e eu quero Jesus novamente. Até me faz lembrar daquele ex-pastor que hoje é pai de santo e disse, eu tenho saudades de Jesus, eu tenho saudades de Jesus. Então, essas pessoas que apesar dos pesares, quer dizer, apesar de terem caído, apesar de estarem vivendo o lado avesso da vida, elas têm ainda riscuícios, sinais da fé. Por mais débil, por mais fraca, por menor que seja essa fé, isso já é um sinal de Deus. Isso é um sinal de Deus. Isso é uma chamada de Deus. Deus escolheu você, minha amiga, meu amigo. Ainda que você hoje seja um pai de santo, uma mãe de santo, ainda que você esteja na cadeia, ainda que você seja um criminoso, uma pessoa nociva à sociedade, não importa, é como diz o texto que eu li ainda há pouco, ainda que a figueira não floresça, quer dizer, ainda que você não tenha sua vida florescida, nem haja fruto em você, ainda que você pareça uma árvore seca, ainda existe uma esperança e eu tenho certeza e eu falo isso com a mais absoluta convicção. Eu tenho certeza que essa fé por menor que seja, ainda que você esteja servindo a Satanás, você esteja vivendo um pedacinho do inferno, mas você ainda tem um resquício de fé. Essa fé exatamente essa fé é um sinal de Deus, é uma chamada de Deus, é um telefonema de Deus para você, é uma chamada dele para você. E ele não deixou você, Marcela, cometer o suicídio porque ele escolheu você, ele escolheu você. E você pode procurar a morte, a morte pode procurá-la por todos os cantos da terra que não vai encontrá-la porque Deus separou você, ele sabe que você é dele e que cedo ou tarde você vai sair dessa prisão, você vai deixar essa vida errada, assim como esse rapaz que era pastor e que hoje é pai de santo, ele sabe, Jesus sabe que você vai sair disso e o diabo também sabe, o diabo vai tentar de todos os meios possíveis para mantê-lo aí, mas ele sabe que não vai aguentar, ele vai ter que soltá-lo. Eu lembro que comigo foi assim, o diabo tentou de todas as formas possíveis me manter excluído, rejeitado, injustiçado, mas finalmente aconteceu, aconteceu a revelação da vontade de Deus e aí não tinha mais nada que o diabo fazer na minha vida se não soltar e deixar que a luz penetrasse e assim é com você Marcela e você também rapaz que está aí dando consultas para os outros você sabe que é uma enganação mas você está fazendo isso porque você não sabe fazer mais nada você não tem nada para dar então você dá aquilo que tem mas o Senhor Jesus estende a mão para você ainda que a sua vida não tenha mais esperança ainda que o seu corpo seja manipulado pelo próprio Satanás não importa dentro de você há uma alma que tem saudades de Deus e ele vai resgatá-lo inclusive eu quero fazer aqui uma convocação geral onde quer que a minha voz esteja sendo ouvida eu quero fazer para você uma convocação é que a partir de agora nós teremos um bispo um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus dedicado exclusivamente para os afastados inclusive ele vai organizar trabalhos especiais para os afastados para as ovelhas perdidas ele vai organizar a partir aqui do Brás todos os sábados todos os sábados às oito da noite penso eu aqui no sábado aqui no Brás onde nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus ele estará conduzindo a reunião para aqueles que estão afastados aqueles que são perdidos que estão sabe você que está me ouvindo que está perdida perdido e que no sábado você sabe você puxa vida eu tenho tanta coisa para fazer para gastar no meu corpo mas eu não quero não eu tenho saudades de Jesus eu quero voltar para ele se você tem alguma coisinha ainda dentro de si da fé então sábado a partir deste sábado às oito da noite aqui no na igreja do Brás na igreja do Brás na Avenida Celso Garcia ali junto ao templo de Salomão às oito da noite só para você a reunião vai ser só para você que é afastado você vai poder falar com ele com o bispo você vai poder enfim colocar toda sua vida em ordem sabe você pode reorganizar a sua vida reorganizar a sua vida consertar a sua vida reparar a sua vida a partir dessa fé que ainda seja insignificante que esteja dentro de você então todos os todas as ovelhas perdidas da casa de Israel todas as ovelhas perdidas não importa se você foi bispo pastor obreira obreiro esposa de bispo esposa de pastor membro não importa o que você foi no passado vamos olhar para frente porque a fé remete a gente olhar para frente esse é um dos grandes segredos da fé a fé remete a gente para frente a fé não olha para o lado nem para o outro nem para trás a fé remete para frente então vamos olhar para frente neste sábado a partir deste sábado nós teremos essa reunião aqui no Brás você é nosso convidado não importa o que foi que você fez deixou de fazer o bispo não vai procurar cobrar de você alguma coisa não ele vai estar ali estendendo a mão sabe aquela parábola que Jesus contou sobre o pastor que que perdeu uma ovelha uma ovelha se destraviou então ele pegou as noventa e nove ele deixou as noventa e nove no aprisco e saiu em busca da ovelha perdida então esse bispo será o bispo das ovelhas perdidas ele vai sair em busca das ovelhas perdidas e as ovelhas perdidas quando ouvirem a voz dele vão dar graças a Deus porque alguém alguém vem em busca da minha vida alguém vem ao encontro da minha necessidade eu tenho sido uma figueira sem folhas que não tem nem folhas eu tenho sido uma videira sem uva apenas apenas galhos secos mas eu vou começar minha vida nova a partir de agora porque vai alguém vai cuidar da minha alma alguém vai cuidar da minha vida então você que ovelha perdida da casa de Israel fique certo o bispo vai estar junto com você e vai te dar todo o apoio para que você venha restaurar a sua vida restabelecer a sua comunhão com o Espírito Santo e quem sabe voltar ao altar para servir o Senhor do altar o Espírito do altar o Espírito Santo amém então minha amiga meu amigo fica este convite para as pessoas que moram em São Paulo agora bispo eu estou no Rio eu estou em Goiás eu estou em Manaus eu estou no Maranhão não importa onde você estiver com certeza ele estará falando e fazendo uma convocação geral nos estados e também teremos homens de Deus especiais homens experientes que estarão lhe ajudando a sair dessa vida amarrada tá bom então vamos neste momento ouvir mais testemunhos do poder de Deus vamos ver o que que o Espírito Santo o Espírito o Espírito do altar tem feito com as pessoas que tem subido no altar e colocado e sacrificado a sua própria vida vamos ouvi-los o senhor sabe o que é miséria né o senhor Adel sei bispo quando eu até os oito anos de idade nós tínhamos uma condição financeira muito boa e depois dos oito nós meu pai perdeu tudo nós ficamos pobres mesmo de passar necessidade e aos 15 anos ele veio a falecer e eu tinha 15 anos de idade tive que começar a trabalhar para poder sustentar a minha família né minha mãe e meus quatro irmãos depois aos 19 casei e continuei vivendo aquela vida miserável mesquinha pequena sem nada dava um passo para frente e desce para trás foi assim que eu cheguei aqui na quando em 2009 eu vim para a igreja pela primeira vez e eu ouvi falar da fogueira santa mas ouvi aquela segunda voz que dizia não faça não para que isso e eu errei nos votos da fogueira durante três anos mas em 2011 foi o meu primeiro voto e esse eu digo que foi o meu primeiro sacrifício e a partir daí bispo tudo mudou mudou eu comecei a dar nenhum passo para trás e todos os passos para frente hoje eu tenho um conglomerado de empresas e tenho casas tenho carro tenho carros inclusive o meu carro que eu uso hoje ele compra oito apartamentos do que eu vivia e não tinha condição de comprar então as minhas empresas hoje estão indo muito bem não existe crise no nosso negócio eu vejo todo mundo falar de crise de desemprego mas lá isso não acontece e eu só me arrependo de uma coisa não ter acertado ter perdido aqueles três anos que eu via outra voz e errado no meu voto com Deus as minhas empresas ela é líder de mercado aqui na Bahia inclusive no Nordeste é maior do Nordeste eu tenho casas eu tenho carros eu tenho inclusive os escritórios são de última geração escritórios caríssimos e isso foi o que Deus me deu toda a direção eu tiro aqui do altar então o senhor aprendeu que no altar fazendo de fato o verdadeiro sacrifício a coisa acontece mesmo aprendi e pretendo não errar mais muito obrigado seu Adelmo eu me chamo Paulo eu me chamo Roseli eu cheguei a igreja universal com a vida no chão muitos problemas tanto no casamento como na vida financeira a gente lutava batalhava para ter uma vida estável e não conseguia todo o dinheiro que entrava não era suficiente e nisso a gente foi adquirindo dívidas e através dessas dívidas o meu esposo teve uma depressão eu sofria demais tinha vontade de morrer porque eu adquiri esse problema devido a minha empresa estar devendo mais de 300 mil dólares que aos olhos humanos era impagável deixamos de fechar contratos as portas se fecharam totalmente e daí foi de onde meus filhos começaram a passar necessidade dentro de casa nós tivemos tanto problema financeiro que meus filhos tinham dia que não tinham nem um leite para tomar nem uma bolacha para comer o sustento é a coisa mínima e básica que o ser humano tem que ter dentro de casa que seria o que? o arroz, o feijão a coisa mínima isso tinha dia que não tinha tinha dia que a gente tinha que ter atrás de cesta básica da prefeitura da prefeitura para poder se alimentar e o meu filho sempre pai eu quero um Danone que custa meu pai do céu a coisa mais irrisória no mundo mas para nós naquela época era a coisa mais difícil de comprar até um Danone uma bolacha um pacote de bolacha e eu me lembro no dia em que nós tínhamos marcado uma viagem para São Paulo e quando nós chegamos aqui no mesmo instante nós tivemos que voltar para o presidente Prudente por quê? porque o oficial de justiça ligou e falou que tinha tirado todos os nossos móveis de casa tinha deixado num barracão e a gente praticamente estava sem moradia sem casa e como se não bastasse tanta humilhação nós vivíamos uma vida de brigas e eu me recordo um dia que nós brigamos tanto eu e ela que foi que arrancou sangue um do outro aí ela chamou a polícia os vizinhos ficaram horrorizados nessa época eu tinha conhecimento da Igreja Universal porque uma irmã minha já tinha me apresentado à Igreja Universal já tinha me convidado a ir à Igreja Universal só que eu não levava nada a sério eu não tinha um compromisso com Deus mas diante dessa dificuldade do casamento logo após que eu me casei que eu vi que só Deus poderia mudar a minha vida eu comecei a ter um compromisso com Deus um compromisso de fidelidade um compromisso de honrar a Deus de colocar a Deus acima de tudo e eu comecei a participar das reuniões eu não era mais uma frequentadora até que um dia eu convidei ele para ir comigo até a Igreja Universal e ele aceitou o convite e chegando lá foi apresentado para mim uma fé inteligente aonde que aquele vazio que existia dentro do meu peito aquela vontade de morrer aquilo dali já começou a sair do meu coração por quê? eu comecei a pensar meu Deus aqui está a solução do meu problema aqui está o Deus que criou o universo o Deus que é vivo então aqui está a mudança da minha vida e daí em diante começamos a exercitar a fé juntos quando nós ouvimos falar da fogueira santa do monte Sinai nós entendemos a proposta foi aí que nós vimos a oportunidade de mudar aquela situação nós nos lançamos de fato e de verdade o maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer e foi aí que Deus começou a honrar e daí em diante as maravilhas de Deus começaram a acontecer na minha vida a depressão desapareceu e na vida financeira eu passei a ter ânimo para trabalhar aquela dívida que era impagável de 300 mil dólares fechei um contrato grandioso e através desse contrato eu quitei aquela dívida de 300 mil dólares e hoje o nosso casamento foi restaurado temos uma empresa estruturada nós moramos numa casa ampla confortável decorei do jeito que eu quis nós temos o nosso carro zero e a nossa empresa prosperando a cada dia e nós como qualquer outra pessoa passamos por problemas e recentemente fui diagnosticada com câncer de intestino mas eu já sabia o caminho o caminho do altar do sacrifício e foi ali que também obtive a resposta a cura dessa doença hoje eu sou uma mulher totalmente feliz realizada tenho paz tenho alegria com meus filhos com meu esposo tenho um marido que me ama um esposo que me agrada que faz de tudo para me agradar e eu também procuro agradá-lo a felicidade é completa inclusive nós trabalhamos junto viajamos junto e tudo aquilo que fazemos é junto um para com o outro e hoje o que temos de mais importante na nossa vida é a presença de Deus no meu lar na minha casa na minha família ele é a base da minha felicidade da minha família tudo que eu tenho vem da mão dele vem do altar eu devo tudo ao altar é o caminho para quem quer vencer pois é o altar está aí você que mora no interior você que mora numa cidadezinha pequenininha ou fora da cidade procure uma igreja universal do reino de Deus e o altar aquele altar a igreja pode ser a menorzinha mais simplesinha mas ali tem um altar ali tem um altar e no altar da igreja universal do reino de Deus há o espírito do altar o espírito de Deus para receber a sua vida como oferta em sacrifício e aí muda a sua vida muda por completo porque você dá a sua vida você dá a sua alma você deposita a sua vida no altar e Deus na hora na hora imediatamente em resposta a sua oração a sua entrega ele devolve uma vida nova para você uma nova vida com o espírito de Deus essa é a proposta da fogueira santa vida por vida a sua vida pela vida nova que o Senhor Jesus tem prometido e dá para aqueles que se entregam de corpo alma e espírito nós vamos chegando ao ponto final do programa que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até amanhã neste horário e nesta emissora que Deus abençoe